Eu estou aqui para agradecer a todos vocês que estão assistindo o filme Aconteceu nos Motas. Este filme que é feito com atores amadores e uma equipe de produção totalmente amadora. Há muito tempo eu tenho tentado divulgar esse filme, tenho tentado mostrar esse trabalho e foi só agora, depois que nós aparecemos em rede nacional, numa reportagem na televisão, é que o filme realmente ficou conhecido. Durante o tempo que nós estávamos gravando, esses quase dois anos de gravação, algumas pessoas me criticaram muito, dizendo que eu jamais conseguiria fazer esse filme porque eu não tenho dinheiro, não tenho recursos, não tenho equipamentos profissionais, todo mundo é amador, ninguém sabe nada de cinema. Mas eu continuei insistindo porque eu sabia que isso seria possível. O que eu queria era justamente isso, eram pessoas que não têm nenhuma experiência, nenhum recurso, pessoas que não têm também dinheiro. Eu queria juntar toda essa dificuldade e transformar isso numa coisa inédita. Bom, a gente ainda está aprendendo a fazer cinema. Quem vai dizer se a gente está acertando são vocês, através dos comentários que vocês fazem aqui nos filmes, nos capítulos do filme. Porque nós ainda estamos, eu ainda estou na caminhada junto com os atores, nesse aprendizado. São dois inexperientes, um na frente da câmera e o outro atrás da câmera. Quem vai dizer se a gente está acertando são vocês. Eu agradeço muito e assistam então agora o capítulo 9 do filme Aconteceu nos Motas. Eu, Walter Miro da Cumbia Azul, sou radialista da Rádio Clube de Guaratinga Itá. Fui convidado para me participar do filme dos Motas, para me fazer o papel do médico. Espero que vocês gostem. Um abraço do Walter Miro da Cumbia Azul para todos em geral. O Dr. Miro da Cumbia Azul O Dr. Miro da Cumbia Azul Aqui, na ponte aqui. Mas está passando muito mal? Não, foi baleado. Eu não sei se está passando mal, foi baleado. É longe? Não, é aqui mesmo, aí, ó. Caído aqui na beia da ponte aqui. Já estou indo então. Já estou indo já. Quando você vai lá? Até o rapaz morrer? Não, já estou indo. Já estou pegando a madeira. A minha já estou indo. Vê se não demora. Ô, tira essas cabras, cabra do caminho, é galinha, é burro. Pelo amor de Deus, vou socorrer a pessoa lá, velho. Dá para você andar um pouco mais depressa, rapaz? Dá, dá, mas é o seguinte, você está bem cheio de pedra aqui. Eu não posso andar rápido, porque dou para as aparelhagens aqui. Eu posso cair e quebrar. Mas é muito longe? Não, é aqui na ponte ali, ó. O rapaz está ali, ó. Mas está baleado? Eu não sei, doutor, só tem que examinar aí. Então vamos lá então. Mas tem que ir, mas tem que andar um pouco mais rápido, doutor. O rapaz está precisando. Está longe ainda? Não, é pertinho, aqui naquela ponte ali, ó. Mas quando você sabe que está baleado? Eu não sei, o senhor que tem que examinar, o senhor que é médico. Então vamos lá então. Vamos, estamos lá, ó. Bem perto, né? Oh, meu Deus do céu. Pesado. Olha aqui, olha lá, doutor. O rapaz com a minha que está sangrando. Oh, doutor. Foi tiro. O que aconteceu com ele? Foi tiro, doutor? Ele foi baleado, perdendo muito sangue, perdendo muito sangue. Nossa, doutor. Ali tinha muito sangue. O senhor acha que foi isso aí, doutor? Vamos socorrer ele, que está perdendo muito sangue. Ele foi baleado, que está perdendo muito sangue. Aí no Rio, está muito sangue. Então vamos socorrer ele rapidamente. Quem será que tirou nele, né? Coitado. Será que vai subir ele? Vamos levar ele só, doutor. Vamos socorrer ele. Nossa, que tarde. O senhor sabe que é tiro, doutor. Eu estou vendo sangue escorrendo aí. O senhor sabe que ele foi baleado, doutor. Vamos levantar ele. Vamos socorrer ele. Tem muito sangue aí nas costas dele. Olha ele. Rápido. Vamos pegar ele. Vamos socorrer ele. Mas quem será que tirou nele, né? Uma bala de ouro. Vamos lá. Pensei que você estava o mais desperto. Não tem certeza que ninguém viu nada? Não não, patrão. Você já olhou para a rotandesa tudo? Tudo. Ninguém viu nada? Ninguém desconfia de nada. Ninguém desconfia? Você tem certeza? Certeza. Então me ajuda aqui. Ninguém desconfia. Ninguém desconfia. Ninguém desconfia. Hahahaha 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 Chega aqui Miguel, eu espero para você ver E beleza, patrão? Miguel, chega que você vai receber a sua parte. O que nós combinamos? Vamos lá, patrão. Vem cá. Miguel, obrigado pela sua ajuda pelo seu trabalho. Você fez tudo como nós convidávamos. Aqui está o seu dinheiro. Gostei de trabalhar com o senhor patrão. Muito agradecido aí. Se precisar do meu trabalho novamente, o senhor sabe onde me encontrar. Muito agradecido. Eu estou indo. Agora você pode ir para bem longe. E ó, pico calado. Obrigado. Um prazo. Ô, Júlio, agora você. Júlio, essa é a sua parte do combinado. Mas fica por perto que eu ainda vou precisar do seu serviço. Que maravilha. Olha só. Que coisa. Que coisa. Quaca. Amém. Amém. Amém.